Não é amor Não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Então diz! Me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta O dono da música Eu lembro o momento Eu me deixo, não me deixo No love you're waiting You derring to pieces my heart Before you leave with no repentance I cry to you My tears turn into blood I'm ready to surrender You say that I'm taken to heart And all I ask is no prevention Bring back to you A piece of my broken heart